Os senhores erguem a PRF a costas. Velocidade de 60 km, viu gente? 60 km na PRF. Esse dia eu fui parada por um policial, a ideia é pedir minha aplicação, pedir o meu disco, entreguei, no vídeo anterior eu até falei um pouquinho, né, de quando a gente tira o disco, tem que ser por uma autoridade, porque eles tem que estar assinando atrás, ou alguém da empresa, que assine atrás do disco. Somente gente. Posto Maios. Posto Maios. Avante. Gente, vocês, ó, se vocês têm noção da frota que a, assim, esse dono da Avante tem de caminhão e carreta, que grande, hein? Ele tem uma frota, a dentista, ele tem um espaço aqui muito grande, um KM 85 aqui, pra que os caminhoneiros passam por dormir à noite, tem o posto do banheiro, tem banco, pra atender a necessidade dos caminhoneiros às vagas, é de carro grande. Eu acho, ó, eu acho muito bonito a atitude dele de se preocupar conosco dessa fórmula. Vou passar aqui, vocês vão ver, porque não vai dar pra me mostrar exatamente, mas lá no fundo tem um lugar com fita, bastante carreta e bastante caminhão da Havan, que é deles mesmo. É da Havan mesmo. Entrando aqui, ó, a AM 84, a AM 85, aonde tem essa estátua linda, que vocês estão vendo, vocês podem reparar, ó, o lugar dos carros que eu quero estacionar, ó, ali, ó, tem McDonald's, tem, né, o lugar por estacionamento do banheiro, tem o posto de conveniência, e, ó, esse espaço ali na frente, depois da estátua, gente, tem as vagas pros carreteiros, vocês vêem que tem uns caminhão aí, ó, pouco, à noite, bem mais, agora tá pouco, mas vão ter esses carreteiros, ó, fica só carreta, e eles, o espaço é pra os carreteiros, então é muito legal, essa preocupação deles com os carreteiros, né, eu acho muito interessante, e é por isso que vem só crescendo esse nome Havan. É, quando a gente dá o bem, a gente recebe o bem, né, esse pedrone, gente, pedroneos aí, ó, é, era ele que tava segurando o outro carreteiro, entra na frente muito perto, ou seja, ele não mantém a distância de segmento e depois segura, difícil, difícil, é que aqui eu diminui minha velocidade, porque eu tenho que aproveitar a inerça, né, porque senão estaria colada na traseira dele, ó. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Alguém pegou um bichinho, ai, gente, que agonia que dá, só de pensar. Talvez eu passei por cima de um sapo, mas eu fiquei numa agonia tão grande, vocês não têm noção. Ah, eu vou mandar pra vocês ver, porque é esquerdo, o marzão ali, que coisa mais linda. Olha, lindo esse lugar aqui, viu? Ah, se eu pudesse morar aqui, aí eu tenho medo de mar. Balneário Pissarras, Penha e Florianópolis, falta 117 km para Florianópolis. Faltar um pouquinho para eu chegar no cliente, viu, gente? Mais uns 40 minutos com minha dupla dormida. Mais uns 40 minutos com minha dupla dormida. . . . O negócio é seu. Não chega muita mensagem no meu celular, mas eu não consigo visualizar. E é uma coisa que o pessoal precisa entender, tá gente? O meu WhatsApp está lotado de mensagem. Porque vocês veem, eu estou dirigindo e está chegando muita mensagem, muita mensagem. E aí quando eu vou ouvir as mensagens, é bastante mensagem. E eu vou prestar por mim. Então, eu sou sincera em falar para vocês que eu vou naquelas mensagens que é mais importante e respondo e adio as outras para responder depois. Só que assim, aí chega mais mensagem. Aí você fala, meu Deus, e agora? Como eu faço? Eu estou com muita mensagem atrasada. Não sei se eu vou dar conta de tirar essas mensagens mais. Porque não é só no WhatsApp, né? Em todas as redes sociais. E eu não sei se eu vou mais conseguir responder. Eu queria muito, porque eu vou responder todo mundo, mas está difícil. Para mim está difícil, porque eu sei se eu estou aqui, o meu celular está gravando e eu estou vendo, chega só um monte de mensagem. Eu já tinha 41 mensagens em atraso no WhatsApp. Quando eu for ouvir agora, estão umas 80, 100 mensagens. E não é de grupo, porque eu não quero ser de grupo. Eu só tenho um grupo. Então, eu pego as mensagens mais importantes, respondo e vou dormir. Hoje a gente vai chegar lá, vai fazer almoço ainda, depois vai almoçar, vai dormir e a noite eu carrego. A noite que eu falo assim, umas 5 horas da tarde eu estou entrando para o cliente para carregar. Porém, das 5 até as 20 horas eu fico à disposição do cliente. Ele chamou, eu estou cochilando, ele chamou, eu vou lá. Tem que ter a necessidade dele. Então, é meio corrido, não é um puxado. O pessoal fala, ah, vai dar para você dar atenção. Eu até queria que desse, só que essa linha do dedicado, ela é mais, é voltada ao dedicado mesmo. E a dormir dele, gente. Então, quando dá, não é responde. Pessoal, ou tem paciência ou desiste de mandar mensagem. E conforme minha conta é comercial, você mandou hoje, aí vem um monte de mensagem. Aí vai descendo, descendo, descendo. Se eu não mandar de novo, sua mensagem fica lá embaixo. E até eu chegar lá embaixo, quando você não pegar um tempo para responder. Porque você responde, agora daqui a pouco a pessoa já manda outra coisa, então é difícil. Por isso que eu até falo para o pessoal. Não baixo vídeo, nem baixo foto no meu WhatsApp, tá gente? Não baixo, hoje mesmo. Hoje, hoje, eu bloqueei. Teve um número que me mandou uma foto de nudes. Nudes mesmo. É a parte íntima dele. Então, eu só mandei ser clara para você, mandei ridículo e bloqueei. Ela não tem mais acesso ao meu WhatsApp. Por isso que eu parei de passar meu número de WhatsApp. Porque, pessoal, tem gente que não tem noção, sabe? As coisas tão bestas. Às vezes, nem tem trem lá para mostrar e quer ficar mostrando para a mulher. Oh, meu Deus. Coisa feia. Esse tipo de homem nunca me vista, mas nem como um decreto. Eu li uma frase hoje que falava assim, o sonho de toda mulher é ter um homem romântico do seu lado. E é verdade. É verdade verdadeira. É verdade verdadeira. Pesado, né, gente? Tá, né? Tá descontinho porque o carrinho ali tá pesado. D'essenta. Tüm refém. T liver. Um expenditures gitu. Um cliente. Também sair do seu radar. Um túl possível agonante para salvar as pessoas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha. O trânsito gigantesco já parou aqui. Eu ia mostrar a serra para vocês, mas vocês viram que o trânsito está gigantesco. Conforme eu vou ficar bastante tempo parado agora, então esse vídeo se encerra por aqui. Em uma próxima oportunidade eu mostro novamente a serrinha para vocês, tá bom? Amores, por hoje é só. Aquele beijo bem gostoso da motorista D.S. Kelly. Como eu falei para vocês nesse vídeo, ele vai em duas partes ou três, depende do tamanho, tá bom? Mas vem acompanhar junto comigo esse pequeno trajeto que eu quis mostrar para vocês. Beijo.